Música Dia 4 de fevereiro de 2023 E o carnaval já começou a ficha aqui E quem está no palco agora é o Flapidado do Obrego Não era fecho era, é de monja rainha Dançando a cirena, cirenda, no meio do mar Não era fecho era, é de monja rainha Dançando a cirena, cirenda, no meio do mar Eu fui à praia puxando pra ver a cirenda Não sei a cirenda, cirenda, o mar estava tão perto E o peixe amarelo eu fui navegar Não era fecho era, é de monja rainha Dançando a cirena, cirenda, no meio do mar Não era fecho era, é de monja rainha Dançando a cirenda, cirenda, no meio do mar Quero ouvir a galera Tá apenas começando essa festa bonita Simbora, me encerrou Olha que conheço essa cara E você chegou em cima Vem comigo, tome a chave do meu coração Eu já entrei o clima Olha que conheço esse filho Seu final também caiu esse atril Deixa eu sair, socorro Me assa, me beija, me passa, feliz Olha que conheço essa cara E você chegou em cima Vem comigo, tome a chave do meu coração Eu já entrei o clima Olha que conheço esse filho Seu final também caiu esse atril Hoje eu saio, você vai Me assa, me beija, me passa, feliz O sol, a iô, na porta da praça Sua energia O sol, a iô, pra descer ao fai Hoje é o clima Hoje é o clima Vem comigo, tome a chave do meu coração Vem comigo, tome a chave do meu coração Eu já entrei o clima Troça carnavalesca Em homenagem ao saudoso Criador das fantasias de Papangu Tchau 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 Amém. 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 Décimo nono baile municipal na cidade de Bizerro, prévia do carnaval do que vai acontecer nesse carnaval aqui em Bizerro em 2023. Essa prévia de carnaval começa no baile municipal e continua nas festas de rua dos Papangu de Bizerro. É o carnaval de Bizerro acontecendo, volta com tudo o carnaval municipal de Bizerro. Muita gente por aqui, muitas fantasias e você conta também com muita segurança, muita animação. Vamos lá. Só vocês cantam, vai. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do Pai já sussurra pelo ouvido. Eu convido, já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais.